Música Eram nove da noite, a área verde da Pet já estava tomada pela multidão. Teve fã que chegou cedo para assistir de perto uma das duplas sertanejas mais famosas do país. Acho que se eu não infarto, hoje eu não infarto nunca mais. A venda começou meio dia, o meu ingresso meio dia e cinco estava comprado. Assim que lançou a gente comprou, a gente ficou muito animado. A primeira apresentação foi do cantor Gabriel Ferrari, que animou a galera e agradeceu o carinho do público presente. Eu estou feliz demais, estou realizado de estar aqui fazendo parte dessa festa. Obrigado de coração a todo mundo, obrigado a Volta Redonda. Tamo junto sempre, obrigado, obrigado por tudo. Foi lindo. O DJ Kevin também se apresentou e fez o esquenta para o show principal. Era uma da manhã quando a grande expectativa da noite subiu ao palco levando a galera ao delírio. Os shows estão a cada dia mais atrativos aqui no Clube dos Funcionários. Dessa vez, a animação ficou por conta da dupla Henrique Juliano, que trouxe muito sertanejo para a galera. É um show que tem tudo a ver com o clube. É um clube que está sempre inovando, trazendo as grandes atrações do Brasil aqui na PET. E a gente fica muito feliz. Depois de Zé Neto e Cristiano, Jorge e Matheus, agora Henrique e Juliano. Está sendo um sucesso, muito bom mesmo. Fazer parte dessa equipe, trabalhar nesse evento, é muito bom mesmo. O Clube dos Funcionários tem uma função social muito grande, que é poder fazer com que a sociedade de volta redonda possa se divertir, possa ter acesso a um show desse, um preço acessível, uma estrutura muito bem organizada. Sextou em volta redonda, um show maravilhoso, Clube dos Funcionários representando mais uma vez. Estrutura maravilhosa, atendendo sócio, não sócio, todo mundo. Sempre vale a pena a oportunidade de vir nos shows aqui. E o Clube dos Funcionários, através da XS Produções, sediou mais um grande show aqui na PET. O Clube dos Funcionários sempre faz os shows com excelência, segurança, bem feito, comportamento da galera muito bem, segurança, estrutura fenomenal. O show dele é maravilhoso, é por isso que está lotado desse jeito. Maravilhoso! Maravilhoso! Top, muito bom, adoro. Pagaria 300 vezes mais valor que eu paguei e voltaria de novo. Valeu a pena. Valeu a pena. É quem vai na perna? Valeu a pena. É quem já está fugindo. Eu, ó, 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 ooox. É quem vai na perna? É quem já está fugindo. É quem vai na perna? É quem já está fugindo. Tchau, tchau.